Baby, I need you, when I see you, I believe it is love, well, first can be true Baby, I need you, when I see you, just put your discussion Eu prometo te mostrar, esse mundo virtual, te fazer acreditar, que ele é tão especial E se não quiser voltar, pro seu mundo habitual, só me diz que vai ficar comigo até o final É só ficar, posso te levar, te faço voar, te espero me chamar